Amor O que sinto é tão forte que só posso te mostrar Tás a ver Eu te amo, não escondo, te assumo sem vergonha Nosso nome está escrito lá no céu entre as estrelas, meu amor Se me aqueço, quem me arrefece é vocês Amor Palavras não podem nem dizer O que sinto é tão forte que só posso te mostrar Tás a ver Eu te amo e não escondo, te assumo sem vergonha Nosso nome está escrito lá no céu entre as estrelas, meu amor Se me aqueço, quem me arrefece é vocês Eu te amo, meu amor No deserto, meu aviso é vocês Meu amor Meu sangue ferve tanto por você Meu anjo Contra tudo e todos eu amo você Nos casamos Amor da minha vida é você E o nosso encontro foi Deus quem marcou Entre tantas mulheres uma flecha me acertou Não foi nenhum culpido Foi o teu olhar, amor Que veio como um remédio para curar a minha dor Minha dor Eu te amo, meu anjo Eu te amo Eu te amo, meu anjo Contra tudo e todos eu amo você Eu te amo, meu anjo Nos casamos Nos casamos Nos casamos Amor da minha vida é você Eu te amo, meu anjo Eu te amo, meu anjo Contra tudo e todos eu amo você Eu te amo, meu anjo Minha vida é você Minha vida é você Eu te amo, meu anjo Eu te amo, meu anjo Amém.